Oi pessoal! Oi gente! Acabamos de encontrar o Zap aqui no Colégio Abandonado e olha o que ele deu pra gente Uma farinha de trigo! Bem a ideia que vocês vivem dando pra gente nos comentários Eu tenho certeza que ele leu lá, hein gente? Vocês também tem? Então a gente vai tentar trollar o Coringa com essa farinha e com a roupa da Erlequina que a Isa tá aqui, ó Então vamos lá com a gente E já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal se você não é inscrito, hein? Vamos lá, gente! Vamos! Vamos lá então, pessoal! Ó, eu tô carregando a farinha Vocês viram que legal? Eu acho que ele andou lendo os comentários, né gente? Vocês acham também? Tô carregando a farinha A roupa da Erlequina pra gente vestir a Isa, né? E a Isa tá levando tripé pra gente conseguir gravar sob dois ângulos Agora vamos indo, ó Já tá quase dissipando o sol, gente Tá bem bonito aqui o dia Tomara que a gente consiga fazer isso tudo de dia, né? Porque eu tenho medo de ficar aqui no colégio de noite, gente Por mais que o Zap diga que o caos não vem pra esses lados A gente não tem certeza, né? É Será que o Zap fica aqui, tipo, várias horas do dia vigiando o caos pra saber? Não sei Como que ele achou esse lado, gente? Sim Vamos indo Cuidado, filha, que você vai cair Passa aqui, isso Aqui tem um barranco, pessoal Ó, é uma descida É Então eu vou deixar a Isa mais pra esse caminho aqui que é mais seguro pra ela E eu vou indo aqui pelo barranco Ó, a gente tá quase chegando Ui, deixa de tomar cuidado Vai pro barranco também Uhum Eu também tenho que ir pro barranco Vem, filha E a gente vai vestir a Isa Que a roupa da Erlequina é uma roupa infantil, né, Isa? Sim Então só serve nela E daí eu trouxe maquiagem também, né, Isa? É Pra gente tentar deixar o mais parecido possível, né? Você vai querer prender o cabelo também? Ah, pode ser Prender o cabelo igual o dela vai ficar bem legal, pessoal Ó, tô chegando Eu vou virar pra vocês olharem, só um pouquinho Ó, pessoal Chegamos Ó, é aquele prédio que a gente tinha visto lá de longe Tá vendo que ele tá todo descascado? Deve ser um prédio bem mais antigo do que daqueles que a gente anda, né? Olha Tá vendo? Ele até tá cercado por esses negócios aqui E aqui tá essa escada, ó Tava pensando Como tem escada Eu poderia talvez ficar aqui em cima Pra jogar a farinha E você ficava, sei lá, aqui embaixo Atraindo ele, sabe? Mais pra trás Né? O que você acha? Dá, então Vamos se arrumar, então, né, Isa? É, vamos se arrumar Pessoal, eu vou soltar aqui um pouquinho a câmera Pra vestir a Isa e eu já volto, tá bom? Gente Olha como a Isa ficou derlequina Mostra pro pessoal Olha, gente, que legal Mostra de parte das chuquinhas Ó, a gente colocou uma azul e uma vermelha Também colocamos pulseirinhas, ó Vai ficar muito legal Agora eu vou passar uma maquiagem, gente Olha, pessoal Vou passar essa maquiagem aqui nela Acho que é azul e vermelha também, né, filha? Tudo azul e vermelha Deixa eu abrir aqui Eu não trouxe nada pra passar Vai tomar o mesmo Por aqui também Esse lado é azul Vermelho Fecha o olho Vou passar assim, bem, né? Daquele jeito, pessoal Não vai ficar perfeito Olha, que legal Vem, Isa Eu acho que vai ficar legal, gente Eu também acho Vai ficar aquela beleza de maquiagem, né? Mas vai quebrar um galho Até porque eu acho que o Coringa não entende muito de maquiagem, né, gente? Sim Ó, o que vocês acharam? Mostra pro pessoal Gostaram? Fica legal, né? Deixa eu finalizar, deixa eu finalizar, filha Mais um pouquinho Ó, pessoal Vem quebrar galho Mostra pro pessoal Ó Daí o que eu pensei Vou guardar as coisas aqui Tá Deixa eu mostrar pra vocês Vou virar a câmera Ó, pessoal A Isa pronta As chuquinhas Maquiagem O cabelo Os shorts Só o tênis que denuncia um pouco É Mas eu nem sei qual sapato que ela usa, né, Isa? E daqui, ó Tá a farinha Eu vou lá pra cima E vou colocar aqui, ó Pra acabar com outro celular Aqui Vamos lá com a gente, pessoal Como eu vou subir lá em cima Eu tenho que colocar num ângulo Que dê pra ver tudo, né, Isa? É Será? Deixa eu olhar aqui, ó Olha Eu escondo, claro, aquelas coisas ali Que estão no chão, né? E dê a gente que você fica dançando Por aqui, assim E eu fico lá em cima Deixa eu ver Ah, pode ser, pode ser Boa ideia Eu vou colocar gravando aqui, então, pessoal Só um pouquinho Pronto, gente Já coloquei a câmera ali, ó Perto do poste Pra não chamar muita atenção Agora eu vou me esconder essas coisas, filha Tua roupa Coloca, coloca a tampa Deixa o... Pessoal, o que vocês acham? Eu vou trazer aqui pra cima, ó Né? Que eu vou ficar aqui em cima E eu deixo comigo A farinha, vamos... Ó, vou deixar ela aqui, ó Que daí eu fico aqui assim, ó Ó, que daí dá um bom ângulo, né, gente? Que daí eu vejo se ele passar E lá vai me gravar Então tá bom Traz a farinha, eu vou encher Pessoal, enquanto eu tava vestindo a Isa Eu achei um lugar pra colocar um pouco de água na farinha Não sei se vai dar certo O que vocês acham? Porque, ó, esse pote é muito pequeno, né? Eu acho que o Zap não tinha pensado em água Mas aqui tem água, ó Deixa eu ver se funciona Segura, Isa Ó, funciona E agora? Coloco água na farinha? É, coloco É mais legal, né, Isa? Sim, vai ser mais legal Mesmo se for pouco Depois a gente faz um balde maior, né? Sim Eu vou colocar então Vamos abrir aqui Deixa eu apoiar aqui nesse chão Segura aqui, filha Gente, tá ficando muito legal Sim Quem gostou aí da roupa da Isabela? Escreva aí Quem gostou escreve Hashtag Arlequina, tá bom? Eu amei Você amou, Isa? Nossa, a gente pode usar várias vezes essa fantasia Porque ele é muito legal Ai, é muito bom em abrir Ai, consegui, consegui Ó, tem bastante, tá? Pra jogar um pouco de farinha seca E um pouco Ui, tem um bicho aqui Ai, pronto Saiu Jogar um pouco de farinha seca E um pouco com água Ó, o que vocês acham assim, ó? Porque se não... Ele vai ficar muito goloso Deixa eu misturar lá com a água Espera um pouco Vem, Isa Vou ligar, gente Filma aqui dentro, filho Pra o pessoal ver Ai, tá ficando muito legal Olha, gente Nem trouxe nada pra mexer, né? Nem sabia que ia ter farinha É Olha que gosma Meu Deus, tá ficando uma gosma Tá ficando Tá saindo pouca água Nossa, tá muito legal Olha, Isa Acho que eu vou ter que colocar a mão aqui dentro, gente Porque olha Meu Deus Eu vou misturar bem Ai, tá acabando a água Mas um pouquinho vai dar É só eu virar em cheio nele, né, gente? Sim Acho que acabou a água Vai ter que ser isso mesmo, pessoal Deixa eu desligar aqui Deixa eu ver Deixa eu tentar colocar a mão aqui pra mexer Ai, gente, é muito gostoso Ai! Vocês já misturaram farinha com água? Eu queria apanhar a mão, só que eu não quero Você não quer sujar, mas quer pôr? Sim Depois eu mostro pra vocês Deixa eu misturar bem Porque senão ele vai ver que tá sujo É, você não pode ficar suja Você tem que ficar aí bem perfeitinho de arlequina Ó, gente, eu acho que tá bem gosmento Ó, o que vocês acham? Né? Olha Eu vou misturar bem Tem umas gosminhas, ó Mas é pouquinho Acho que misturou Parece um yakut, né? Ai, eu adoro yakut Vocês gostam de yakut, gente? Eu também adoro Eu e a Isa, a gente adora Então vamos lá Eu vou colocar Ui, peguei que minha mão suja mesmo Vou esconder isso daqui E vou lá Filha, você vai ficar aqui, ó O que você acha? Eu acho bom? Deixa eu mostrar pra pessoa Ó, eu vou estar aqui em cima Então eu acho bom que é melhor você ficar Fica se mexendo aqui por perto, sabe? Eu vou ficar assim, ó Aham Fica brincando aqui por perto E eu fico aqui em cima, ó Mas quando ele vier Você tem que vir por aqui, tá bom, filha? Pra passar perto de mim Senão eu não consigo jogar nele Ó, bem perto daqui, tá? Da onde acaba aqui a calçada Combinado? Combinado Então tá bom Eu vou subir e você ficar aí embaixo, tá? Tá Tô indo lá, gente Vamos lá então, pessoal Ai, tomara que dê certo Ó, tá tudo pronto Oi A Isa tá aqui embaixo Filha, fica dançando Fazendo alguma coisa aí, tá bom? Eu tô andando aqui Tá bom Eu acho que daqui a pouco o zap deve aparecer Que ele falou que vai atrair ele aqui pra essa parte do colégio, tá bom? Tá Eu vou colocar a farinha aqui, gente Ui, já fiz as coisas E vou ficar preparada aqui Eu já vou começar a rodar, né? Tá bom, começa Olha, pessoal Vamos torcer pra que dê certo A câmera tá lá Ai, o zap avisou que ele tá vindo Vamos ficar atenta Fica mais aqui embaixo Fica mais aqui embaixo Fica mais aqui embaixo Fica mais perto, filha Fica mais perto Não fica longe Fica aqui que ele vai aparecer Ele tá vindo, ele tá vindo Você já tá vendo ele, filha? Sim, ele tá aqui Ele tá vindo, pessoal Vai ali, filha Vai ali, filha Vai ali, filha Vai ali, filha Fica mais perto